Música Vamos juntos hoje receber Padre Emílio Eddi, um missionário que veio do Líbano. Ele está hoje trabalhando no Rio de Janeiro e ele vai falar para nós um pouco sobre esta missão e a história desta missão do Rio de Janeiro. Padre Emílio, boa noite. Boa noite. Padre Emílio, missionário... Libanês. Libanês. Libanês Maronita. Maronita. Libanês Maronita, entrou nessa missão como missionário, que ano como sacerdote? Bem, eu comecei de pequeno, com a idade de 13 anos, no colégio de Zapotre, em junho. E eu fiquei até hoje, mas passando de um lugar para outro, de um país para outro, estudei filosofia e teologia na Universidade de Salamanca. A pós-graduação foi em Paris, fiz doutorado em teologia, também mestrado em História e em pastoral. E esse amor para essa missão fora do Líbano, como surgiu? Esse me mandaram, me mandaram, pouco tempo depois da minha ordenação, um ano depois da minha ordenação, me mandaram a Rio de Janeiro. Fiquei dois anos e voltei ao Líbano para ir a Paris e fazer a pós-graduação. E aconteceu, bem. E mais tarde, voltaram de novo a me chamar a Rio de Janeiro. No ano 75, era a segunda vez. Fiquei até 90, no Rio de Janeiro. E falamos da missão do Rio de Janeiro, qual é a história desta missão? Bem, a missão do Rio de Janeiro começou no ano 1931, com dois padres que chegaram de Buenos Aires, que são membros da nossa congregação dos missionários libaneses. Eles chegaram aqui no Brasil porque o cardeal Leme, ele insistiu muito diante do superior-geral da nossa congregação naquela época. E vieram aqui e ele acolheu eles da melhor maneira possível. E num discurso, ele disse, eu não posso chegar aos cedros do Líbano, mas estou disposto a colocar um pedaço do meu coração para fundar a missão libanesa no Brasil. E depois? Depois vieram outros padres para continuar o trabalho e no ano 1951, começaram a construir a bela igreja que temos no Rio de Janeiro, Nossa Senhora do Líbano. Antes de ter essa igreja, onde eles começaram a rezar? Bem, eles começaram a rezar numa igreja no centro da cidade, porque a maior parte dos libaneses e filhos de libaneses moravam no centro naquela época. Santa Efigênia, Igreja Santa Efigênia. E de lá, pensaram escolher um terreno, conseguiram um terreno na rua Conde de Bonfim, 638, na Tijuca, e ali começaram a construir a igreja a partir do ano 1951. E eles construíram uma igreja grande ou começaram com uma... Não, no início começaram com... tinha uma casa ali, fizeram ela como colégio para os pequenos. Mas quando começaram a construir a grande basílica que temos, eliminaram aquele colégio e aquela pequena igreja. Igreja. E a abertura era... Bem, a abertura no ano 56, não é a abertura, quer dizer, consagração da igreja. Foi em 1956, apesar de que não estava tudo pronto, porque muitos vitrais, que são muito bonitos, não estavam ainda feitos. Começaram a fazer os vitrais da igreja e, graças a Deus, saiu muito bem. E, ano 1960, o fundador ficou muito contente e fizeram para ele 25 anos de sacerdote, ou 50 anos, não lembro bem. E ele faleceu, o fundador Elias Maria Goraie faleceu, dia 3 de agosto. Fizeram para ele uma manifestação extraordinária, mesmo o presidente da república veio ali porque tinha grandes relações, principalmente pelos atos de caridade que ele fazia com os pobres. Ninguém olhava naquela época aos pobres. Ele, um dos primeiros que ajudaram os pobres ali, e por essa razão, quando ele faleceu, tinha um número extraordinário daqueles que viviam nos morros, chorando, o padre Elias Goraie. O fundador padre Elias, ele foi também fora de Rio de Janeiro. Eu fui a Manaus, eles falam que ia todos os anos celebrar uma missa lá, e a estátua de Nossa Senhora do Líbano foi doada pelo padre também. Eu fui em Amazonas, em Belém de Pará, em outros lugares, também me contaram essas mesmas histórias. Ele viajava muito e incitava o povo cristão, principalmente maronita, para continuar nessa maneira de viver de maneira cristã, ajudar os pobres, os necessitados. Era um lema especial para ele, não só ele que ia, outro padre, José Goraie, José Reni. José Reni, que chegou um ano depois do padre Elias Goraie. Chegou em 1932, e sempre estava em acordo completo com o cardeal do Rio de Janeiro. Primeiro com o cardeal Leme, e depois com o cardeal Cameron. Os dois eram amigos do padre Elias Goraie, o presidente da república era amigo deles. Quando viajava de um lugar para outro, o presidente da república mandava o avião, mandava ele um avião especial para o padre Elias Goraie. Uma coisa boa é saber se comportar com o povo, com o povo e também com as autoridades. Ele tinha esse carisma especial para se comportar muito bem com todo mundo. Pobres e ricos. Pobres e ricos, não tem diferença para ele. E o padre Emílio chegou a primeira vez ao Rio de Janeiro. Sim. Ficou dois anos. Dois anos. Ficou trabalhando dois anos. Quem era o superior nessa época? Nessa época era o padre, no início, o padre Filipe Soaibi. Depois chegou outro padre superior, o padre Hanna, Hanna Namtala, etc. E comecei, dois meses e meio depois de minha chegada ao Brasil, comecei a lecionar na PUC, em língua portuguesa. E facilitou para mim aprender a língua portuguesa, a língua espanhola que aprendi na Espanha durante sete anos. Fiz filosofia e teologia na Universidade de Salamanca. Isso me ajudou muito para aprender rapidamente a língua portuguesa. E já publiquei quatro livros em língua portuguesa. E no mês de março vai sair o quinto livro meu, intitulado Jesus, Libertador da Mulher. Vamos falar depois sobre todos os livros que o padre Emílio imprimiu em português para a nossa língua portuguesa aqui no Brasil. Mas antes, padre Emílio, você também trabalhou, não só como professor, trabalhou também como missionário. Missionário, em primeiro lugar. As missões na igreja e também visitava várias parroquias do Brasil, como faziam os primeiros padres. Padre Elias Roraí e Padre José Rani. Visitou, tem um pouco ideia das parroquias que você já visitou? Belo Horizonte, Juiz de Fora, Barbacena, isso é em Minas. Depois, Recife, Fortaleza, Belém de Pará, Amazonas e outras cidades mais na região. E na sua visita nessas regiões, o que você achou do povo libanês maronito aqui? O povo libanês é muito bom, mas precisam muitas pessoas ir. Agora estão um pouco afastados, porque na terceira, na quarta geração, quando chegaram os padres, eram a primeira ou a segunda geração. Por essa razão, todos falavam árabe e não precisava, o superior, falar muito em português. Os fenícios percorreram o mundo inteiro, mas principalmente chegaram ao Brasil. No Brasil, em Paraíba, no ano 950 antes de Cristo. Numa dessas inscrições que eu estudei no meu livro, Le Fenicien, où il découvert l'Amérique, demonstra claramente a verdadeira inscrição que é la fenicia, porque tinha caracteres históricos que não estavam ainda conhecidos, nem no Brasil, nem no mundo inteiro. Foram conhecidos 51 anos depois, quando descobriram esse de Hammurabi, aquela casa de Hammurabi em Bíblos. No segundo bloco, eu quero continuar com o Padre Emílio sobre esta história e continuar sobre histórias que ninguém conhece. O Padre Emílio como historiador, ele que vai explicar para nós coisas que ninguém sabe até hoje. Fica conosco e Deus te abençoe. Memórias do Líbano De Porto Alegre, vamos continuar nosso encontro com o Padre Emílio. Esse encontro dos padres sacerdotes maronitas que vieram do Brasil inteiro, onde temos paróquias, para se encontrar juntos e começar a pensar juntos e começar a pensar juntos. Eu quero continuar com o Padre Emílio, a pergunta histórica. Padre Emílio, além de falar dos fenícios também, antes dos fenícios também, para o Brasil, você uma vez mencionou que tem papas de origem libanês também? Tem cinco papas de origem libanesa. Como podemos explicar isso? Bem, que época, que data, que... Um do século terceiro e outros mais, um no século quinto, no sétimo e oito, oitavo, os outros três. De origem libanês. De origem libanesa. Eu escrevi sobre eles, mas agora não lembro em que ano e em que nem... As datas. Talvez outra vez teremos uma entrevista com o Padre Emílio sobre este assunto. Cinco papas na história da Igreja Católica de origem libanesa. De origem libanesa. O principal, entre eles, se chama Gregório V. O Papa Gregório. É, boa, boa. Também, o Papa Aniceto, no início, esse é o primeiro, Aniceto. No terceiro século. Sim, no terceiro século. Terceiro século. E vamos conhecer um pouco os livros de Padre Emílio. Já escreveu quatro, agora vai sair o quinto em português. Isso, em português. Mas outras línguas também. Cinco em árabe, quatro em francês, dois em espanhol e quatro vão ser quinto daqui a março em português. Em português. E qual é o assunto que abordou? Principalmente coisas de história. Além do primeiro livro, porque era minha tese de doutorado, renovação das parroquias. Renovou de estrutura paroacial da Igreja Maronica. Das estruturas, esse é em francês, e foi defendido em Paris. Em Paris. Em Paris. E você escreveu em português quatro livros. Agora vai sair o quinto. Qual são os livros? O Líbano Através dos Séculos em dois volumes. A Igreja Maronica e o Líbano em dois volumes. Logo são quatro e agora o quinto, Jesus Libertador da Mulher. Uma ideia só para o povo conhecer o conteúdo desses livros. O primeiro, o Líbano Através dos Séculos. História do Líbano. História do Líbano Através dos Séculos, mas de maneira compreensível por todo o mundo. Não é coisa muito dura, muito difícil. E o segundo, a história da Igreja Maronica e o Líbano. E que foi escrito em dois volumes. Em dois volumes também. E qual é um pouco o resumo desse livro? Bem, da importância, essa Igreja Maronica e o Líbano, a importância da formação da Igreja Maronica, com o primeiro, não é o fundador, o padroeiro da Igreja São Maron, e o primeiro patriarca São João Maron também. Três séculos depois, porque São Maron faleceu no ano 410, e São João Maron foi elevado à dignidade de patriarca maronita no ano 586. Falamos de São Maron. Esse ano estamos no ano jubilar de São Maron. 1.600 anos de falecimento de São Maron. Esse ano também vai ter, em Roma, a inauguração da estátua de São Maron, que o Papa vai benzer e o patriarca maronita vai ficar presente. E depois a comunidade maronita do mundo inteiro, eles estão preparando para ficar presente nesse momento. Padre Emílio, o quinto livro, agora que vai sair logo, o Jesus Cristo... Libertador da Mulher. É, ok, o assunto um pouco, para dar para o povo um conhecimento e sabor para poder ler esse livro. Os primeiros capítulos, primeiro e segundo capítulos, sobre a mulher antes de Cristo e no Antigo Testamento. A situação dela em alguns países estava bem elevada, em outros péssima. Mas tem que ver isso. Jesus Cristo, quando veio, deu uma importância extraordinária à mulher. Um respeito para a mulher. E pediu a todo mundo esse respeito. A maneira de ele agir era extraordinária. Podemos lembrar, por exemplo, aquela mulher que queria apedrejar. E ele falou... Eles perguntaram a ele, o que devemos fazer? Vamos apedrejar ela ou não? Ele disse assim, quem não tem pecado, que jogue sobre ela a primeira pedra. Começaram a ir um para o outro, os mais velhos em primeiro lugar, porque tiveram mais tempo para cometer muitos pecados. Essa é a verdade. E também outra coisa, a atitude de Jesus Cristo com a própria mãe. Algo extraordinário acontece nas bodas de Cana. Se vamos meditar bem esse... Ele tinha respondido à sua mãe, quando ela perguntou, dizendo a ele, não tem mais vinho. O que devemos fazer? Ele respondeu... Que... Deixa isso para... Não temos... Não podemos... Resolver esse problema. Há algum gesto, algumas palavras... Agora. Mesmo assim, ele falou aos operários que estavam lá. Enchem esses grandes vasos de água. Encheram. E entreguem a todos para beber. E... Quem dirigia a festa... Falou com o noivo. O que está acontecendo com você? Habitualmente dá o melhor vinho no início, quando estão bem, bêbados ou pior. Você fez o contrário. Deu o melhor vinho... No início... No final. Quer dizer, o grande respeito. Jesus Cristo adiantou a hora de sua manifestação ao povo, graças à sua mãe. Esse é o significado especial dessa atitude de Jesus Cristo. Ele... As atitudes dele, muitas vezes, são muito mais importantes, influentes que as palavras. Uma atitude com a qual honora a própria mãe. E vamos... A visitação e todas essas coisas que aconteceram com a Virgem Maria. Dão grande importância ao que Jesus Cristo queria que sua mãe seja. E ela foi... correspondeu muito bem ao pedido de seu filho. Padre Emílio, esse livro, quando vai sair? Bem, eu falei com Paulo, editora Paulo. E combinei com eles, direitinho... Eles me disseram que em março... Em março estará pronto o livro. Esperamos encontrar... Podem perguntar à editora Paulo quando vai sair esse livro. E os que querem comprar, compram. Comprar. E como isso, eles vão saber mais sobre a atitude de Jesus Cristo. A atitude de Jesus Cristo, a atitude da Virgem Maria, os cristãos, tudo isso. Complicado. Explicado. Alguns me perguntaram, por que não falam nada do islam? Digo, não, eu estou falando de Jesus Cristo. O islam veio 700 anos depois. Depois. Está certo. No assunto é Jesus Cristo. Por essa razão, Jesus Cristo é o ponto central desse trabalho. A atitude dele, o amor que ele prestou, respeitando o respeito que ele mostrou para as mulheres, é extraordinário. Padre Emílio, muito obrigado. De nada. Nós agradecemos sua presença, seu trabalho também como missionário para a Igreja Católica, Igreja Maronita, e nós agradecemos também o trabalho de Padre Emílio, especialmente para a Diocese Maronita do Brasil. Ele ficou muitos anos aqui no Brasil trabalhando para deixar uma presença honrosa para nós e deixou também livros em português. Muitos livros que vão enriquecer nossa igreja e nossa história maronita no Brasil. Eu penso que o que subsiste, o que permanece para sempre é o preto sobre branco. As letras são preto sobre branco, isso permanece. Os livros, os artigos, esses permanecem através da história inteira. Agradecemos o trabalho de Padre Emílio e ele tem sempre, cada mês, no site da Igreja Maronita, um boletim. O boletim, nova missão, que escreve muitas coisas sobre a igreja, sobre a história, coisas boas. Convidamos todos para também entrar no site da Igreja Maronita e entrar no boletim de Padre Emílio para poder, cada mês, ver a novidade. Bem, eu estou colocando com o meu e-mail, emili.ed.arroba.gmail.com Isso, eles podem entrar também. Os que querem podem me mandar o próprio e-mail, eu mandarei para eles. Diretamente, logo emili.ed.arroba.gmail.com Muito bom. .com Agradecemos, Padre Emílio, agradecemos também as pessoas que estão sempre assistindo o programa Memórias do Líbano, que seja sempre esse programa para o povo brasileiro, nosso povo maronita, nosso povo libanês, oriental, descendente, que estão participando e acompanhando esse programa. Que Deus abençoe todos vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até quinta-feira que vem, às 20h, se Deus quiser. . 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